Descubra a magia dos vestidos femininos que vão realçar sua beleza e elegância em qualquer ocasião. Com frete grátis para todo o Brasil, você pode renovar seu guarda-roupa com estilo e economia. Clique no link em nosso perfil e encante-se com a variedade de modelos e tendências. Aproveite essa oportunidade única e seja o centro das atenções. Não perca tempo. Clique agora e embarque nessa jornada de moda e sofisticação. Seu próximo vestido dos sonhos está esperando por você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho